MÚSICA Para trás de mim! Morde-fogo! Não temos forças! Os horrores da noite passada deixaram-nos exaustas! Nunca passámos por este túnel! Não é o mesmo por onde viemos! Tenho uma memória fotográfica! Nada me escapa! Esfera estática! Oh, não! Não consigo fazer isto! Ufa! Temos de agradecer à Griselda pelos exercícios de evasão! Professor, se cortar a energia aos cristais vai dar cabo da simulação, correto? Eu vou ficar para trás e dar conta deles! Vocês vão à frente! Miaios contra músculo! É o mais lógico a fazer! Acreditem! Eu juntar-me aí aos especialistas e depois voltar convosco! Não se preocupem comigo! Certo dígito agora é connosco! Tec de transformação! Charming! Elas nunca o fariam de propósito! A única explicação lógica é que odeia o Darkar mais do que nós! Charming no que dizem! Estamos quase a chegar! Um pouquinho mais à frente e o túnel deve estar mesmo a largar! Eu vejo uma pessoa fantástica que nunca receia dizer o que lhe vai na cabeça! Eu vejo uma pessoa fantástica que nunca receia o que lhe vai na cabeça! Tecna! Tecna! Temos estado elétrica! Para a esquerda e outra vez para a esquerda! Oh! Winzer infantil! Magico! Tecna! Tempestade elétrica! O meu scanner vai dizer se estamos sozinhas ou se as Pixies estão escondidas. Sim, está definitivamente alguém naquela casa. Não vale a pena, amigas. A teia resiste a ataques diretos. Cheguem-se para trás. Vou tentar desmaterializá-la. Megalot! Tecnochoque! A Diana está muito longe agora. A magia dela perde eficácia aqui. Diana, se pudéssemos derrotá-la destruindo o broto sagrado... Cada ser, mesmo o mais pequeno, é um perfeito microcosmos. Ordem superior! O ar não temos? Já não é a primeira vez que enfrentamos uma fada maior. Todas elas têm uma fonte de energia qualquer, escondida num canto remoto. Sobre-glacial! Amigas, não acham que aquelas fadas guerreiras desistiram da luta com muita facilidade? Então não podemos usar a owl para chegar lá? O galeão pode não ter propulsão a jato, mas terá o vento a favor o caminho todo. Sem poder, sem tecnologia... Sou a fada mais inútil. Tecnof! Fada da tecnologia! Megawatt! Tecnof! Fada da tecnologia! Tempestade? Números! Estas coisas nunca mais desistem! Tecnof! Fada da tecnologia! Fada da tecnologia! Fada da tecnologia! Lúx, o pior rítmico! Lúx, o pior rítmico! Lúx, o pior rítmico! Lúx, o pior rítmico! Obrigada! Tecnof! Fada da tecnologia! Lúx, o pior rítmico! Isto deve tratar dele por enquanto! Rápido! Sigam-me! Aqui vou ficar em segurança! Sala digital! Tecnof! Fada da tecnologia! Cuidado, musa! Tecnof! Fada da tecnologia! Faz-te voar! Quarto digital! Devíamos procurar mais escava-buracos e perceber qual é o poder secreto deles! Tecnof! Fada da tecnologia! Olhem! As aulas desapareceram! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fernanda adeus! A CIDADE NO BRASIL